Estarei solando o hino que tem o título Cansado de Viver Quem sabe você já tem dito assim Estou cansado de viver Eu não suporto mais A minha jornada está sendo muito longa Sim, mas a verdade É que o doutor dos doutores está em nosso lado E eu quero te dizer que as rosas Que nós encontramos no caminho São as alegrias Os momentos maravilhosos que passamos Mas não podemos fugir também Dos espinhos que comparamos Com as lutas, problemas Mas não vamos esquecer Que o dono da vitória Está conosco Para nos abençoar Então não vamos desanimar Vamos levantar a bandeira da vitória Porque Jesus é o dono da bênção O que é o dono da vitória É o dono da vitória Para nos abençoar É o dono da vitória Amém. 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 Aleluia. Aleluia.